Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias. Uma que fizeram uma baita de uma sacanagem aí com o Zeva aquele estilizado. Ele acaba aí que tomou um grande prejuízo. Também vou mostrar pra vocês que o cantor Vânion acabou lançando sua mais nova música de trabalho e começou a viralizar. Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada. A primeira notícia é falando de Vânion Cantor. Ele que lançou a música Eu Fui Pro Cabaré, música muito top, vem viralizando muito. Vânion que vem com um constante crescimento. Vale muito a pena você conferir essa mais nova música de trabalho dele. Veja um trechinho. Pois é, rapaziada. Essa é a nova música de trabalho de Vânion. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição pra vocês irem lá e conferir. Vânion, tamo junto, rapaz. Sucesso. Deus abençoe sua caminhada. E ele, na minha humilde opinião, tem tudo para se tornar aí uma das grandes revelações do forró. Porque, poxa, eu gostei demais do timbre de voz dele. O ritmo também muito top. Mas, enfim, deixe aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acharam. E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Zé Vaqueiro Estilizado. Cara, fizeram uma baita de uma sacanagem com ele. O que que acontece, rapaziada? Ele estava em um evento e aí ele tem um bar. E aí, quando ele chegou no bar, velho, de volta, alguém foi lá, entrou e acabou que ele roubou ali. Onde, segundo mês, um prejuízo chegou a mais de 70 mil reais. E, além de tudo isso, dele tomar esse grande prejuízo, Zé Vaqueiro Estilizado está em tratamento. E ele está cinco meses sem fazer show. E aí, acontece algo desse tipo. Ele deixou algumas imagens ali do antes e o depois do bar dele. Eu resolvi mostrar pra vocês. Pois é, rapaziada. Como vocês viram as imagens, é isso. Assim ficou o bar de Zé Vaqueiro Estilizado. Muito triste essa situação, velho. O cara levar um prejuízo de 70 mil reais logo após uma pandemia dessa que nós tivemos. É muito complicado. Mas eu espero que ele tenha feito o boletim aí e que a polícia investigue e pegue logo esses meliantes. Mas, enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Se nasce até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço. E até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, tchau.